Você sabia que pode pegar de 2 a 4 anos de prisão por não descartar corretamente as embalagens de agrotóxicos? E pior, pode ser condenado de 3 a 9 anos de prisão se estiver utilizando os agrotóxicos sem o devido registro legal? Então, eu sou o Thiago Tomazetti, engenheiro agrônomo, e hoje vamos analisar a última parte da nova lei dos agrotóxicos, a lei número 14.785. Vamos discutir os capítulos do 12 ao 16, finalizando aqui a nossa série de vídeos sobre essa importante legislação. Então, vamos começar? Já vamos começar aqui na leitura do capítulo 12, que trata dos crimes e das penas. Então, aqui a gente já vai ter, acho que é o principal ponto da lei. No artigo 56, ele diz que produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar, ou seja, de produzir, comercializar, utilizar, enfim, tudo, né? Produtos agrotóxicos, produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados, tem pena de reclusão, tem pena de reclusão de 3 a 9 anos e multa. Então, da multa, a gente já discutiu no capítulo 11, né? Tá no vídeo passado, pra quem quiser ver. Aqui a gente vai tratar da pena de reclusão. Então, de produzir ou utilizar qualquer coisa, que você faça transporte, comercialize, agrotóxico ou produtos de controle ambiental e afins, a pena ali já começa de 3 a 9 anos e nós temos aqui o parágrafo único que trata do aumento da pena. Então, inciso primeiro. A pena vai ter um acréscimo de 1 sexto a 1 terço se do crime resultar em dano à propriedade alheia. Então, se ali causou algum problema na propriedade do vizinho, por exemplo, já tem aí o aumento de, no mínimo, 1 sexto da pena de 1 sexto a 1 terço. De 1 terço até a metade se o crime resultar em dano ao meio ambiente. Então, se lixiviou ali o agrotóxico, enfim, por exemplo, que utilizou o agrotóxico, acabou indo para um corpo d'água, enfim, para um riacho ali próximo, já tem ali o acréscimo da pena de reclusão de 1 terço a metade da pena. De metade a 2 terços da pena se do crime resultar em lesão corporal de natureza grave em Coltrane. Ou seja, aqui a gente vê que já vai agravando mais, né? Então, se for somente dano ali à propriedade alheia, propriedade de um vizinho, por exemplo, de 1 sexto a 1 terço. Se for dano ao meio ambiente, de 1 terço até a metade. Se for dano à lesão corporal grave, né? Então, alguém teve um problema, uma intoxicação grave, aguda, enfim, aí a pena já vai de 2 terços até a metade. Mas ela pode... Desculpa, de metade até 2 terços, né? Então, até 66% de aumento na pena. Mas ela pode ir de 2 terços até o dobro, ou seja, pode até dobrar, se o crime resultar em morte. Então, se alguém se intoxicou, acabou aí, infelizmente, levando à morte de alguém, a pena ela pode ser até dobrada. O artigo 57, então, né? Produzir, importar, comercializar ou dar destinação a resíduos e a embalagens vazias de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental ou afins, em desacordo com esta lei, tem pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Daí, então, a introdução que eu comentei, né? Não era um... Não é somente um chamativo, é realmente a pena vai de 2 a 4 anos, até mesmo se tiver esse, por exemplo, não realizar ali a tripse lavagem e a devolução das embalagens, que a gente já comentou ao longo de toda a leitura da lei. Depois vai sair um vídeo resumo, né? Com esses principais pontos, porque eu acho que aqui é um dos principais impactos que, para quem está na ponta da linha, né? Está trabalhando lá com o produtor rural, enfim, ou o próprio produtor, acaba muitas vezes negligenciando, muitas vezes até mesmo sem querer, digamos assim, né? Mas tem que tomar muito cuidado nessa questão do... Não somente nisso, né? Mas isso demanda atenção, demanda cuidado, principalmente do engenheiro agrônomo responsável pela aplicação, por exemplo, a destinação correta e a devolução das embalagens, fazer a tripse lavagem ali, a devolução, conforme manda a lei, né? E está na bula também, enfim, isso está em tudo que é lugar. Bom, então, do capítulo... Agora, esse capítulo 12 foi isso, né? Essas são as penas de reclusão, segundo a lei. O capítulo 13, ele trata do Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica. Mas não vai embora do vídeo ainda, porque, por mais que isso é mais uma questão burocrática, é interessante a gente entender toda a lei, né? Então, peço que continue no vídeo. Então, esse sistema, ele... Aqui, a lei, ela está propondo para ser implementado no prazo de até um ano, né? Um sistema de informação, um sistema unificado de informação, né? Para poder lhe fazer o registro, enfim, do agrotóxico, do uso, etc. No artigo 58, nós temos, então, que é instituído o Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica, o CISPA, coordenado pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura, com o objetivo de adotar um sistema único de avaliação dos requerimentos de registro e de alterações de registro de agrotóxicos para os fins previstos no carpute do artigo 1º dessa lei. Então, até o CISPA, que ele já foi comentado anteriormente na lei, né? Mas aqui é o capítulo só dele. 2. Disponibilizar informações sobre o andamento dos processos relacionados com agrotóxicos. 3. Facilitar a apresentação do cadastro e avaliação dos dados e informações apresentados pelas empresas registrantes. 4. Facilitar o acolhimento de dados e informações relativos à comercialização de agrotóxicos e afins. 5. Garantir a segurança da informação sigilosa e de segredos industriais sob pena de responsabilidade. 6. Implementar, manter e disponibilizar dados e informações sobre as quantidades totais de produtos por categoria, importados, produzidos, exportados e comercializados no país, bem como os produtos não comercializados. 7. Manter o cadastro e disponibilizar informações sobre as empresas e as áreas autorizadas para pesquisa e para experimentação de agrotóxicos e afins. 8. Permitir a interação eletrônica com as empresas registrantes de agrotóxicos e afins. 9. proceder a submissão eletrônica obrigatória de todos os registros de processo de registro e de alterações de registro de agrotóxicos e afins. Então, toda a solicitação de registro, como está o andamento, enfim, para o órgão registrante, para o órgão federal responsável, deve ser feita por meio desse sistema eletrônico unificado. parágrafo único, o CISPA, que é o sistema eletrônico aqui, será desenvolvido e implementado no prazo de 360 dias contado da publicação dessa lei. Então, essa lei foi publicada no final de dezembro do ano passado. Até o dia de hoje, eu tentei entrar ali no sistema do Ministério, ver se estava funcionando, se tinha alguma coisa em relação a isso. Eu não encontrei. Às vezes, assim, está um pouco... não está tão acessível para o público, né? Talvez já esteja desenvolvido, mas eles têm aí até dezembro para desenvolver e colocar, implementar e colocar no ar. Só para registro, né? Eu estou gravando aqui em setembro. Bom, agora vamos para o capítulo 14. Que, bem dizer, foi vetado, né? Então, ele só fala da criação da taxa de avaliação e de registro. A seção 1, da criação do fato gerador dos sujeitos passivos e dos valores. E está vetado. Então, aqui, nada consta. Bom, o capítulo 15, ele trata da destinação dos valores arrecadados com a taxa de avaliação e de registro. Aqui nós temos somente o artigo 62. Porque os 60 e 61 foram vetados. Então, os 62 diz que também poderão constituir recursos do FFAP. O FFAP é o Fundo Federal Agropecuário, né? Então, já é um fundo que já foi criado, se eu não me engano, num decreto anterior. Já há bastante tempo. Ele já é um fundo instituído. Mas eu observei que aqui na lei, ele é tratado, há várias regulamentações aqui dentro para o FFAP. Então, também poderão constituir recursos do FFAP para a fiscalização e o fomento do desenvolvimento de atividades fitossanitárias e de promoção da inovação tecnológica do setor agrícola em sanidade vegetal. Então, o inciso 1 foi vetado. No inciso 2, nós temos que os recursos orçamentários da União, direcionados para a mesma finalidade, doações de pesquisas, desculpe, doações de pessoas físicas ou jurídicas publicadas ou privadas, nacionais ou internacionais. Então, doações, né? Seja pessoa física ou jurídica, pode fazer doação ali para o fundo. Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT, que foi instituído pela Lei nº 11.540. os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi instituído pela Lei nº 7.797, e outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. Então, parágrafo primeiro, os recursos do FFAP serão aplicados prioritariamente em projetos nas seguintes áreas. Então, quais áreas? Desenvolvimento e instrumentação técnica das áreas de análise e de registro de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental. O desenvolvimento, implementação e manutenção do CISPA, que é aquele sistema eletrônico integrado ali, né? Sistema informatizado, enfim. O controle e monitoramento das atividades do uso de produtos fitossanitários. A capacitação em manejo fitossanitário e formação de agentes multiplicadores em atividades fitossanitárias e segurança do trabalhador rural. A educação de controle ambiental e manejo fitossanitário. A contratação de consultores ad hoc para fins de suporte técnico nas atividades dos processos de registro dos produtos considerados prioritários pelo órgão registrante. Parágrafo 2º. Será elaborado um plano anual aplicado, então um PAA, dos recursos do FFAP e deverá ser apresentado anualmente um relatório de sua execução. Então, todo ano o Fundo Federal Agropecuário deve elaborar um plano de ação para aquele ano e também elaborar um relatório depois, obviamente a posteriori, no próximo ano, apresentando como cedeu a execução daquele plano. Parágrafo 3º. Os recursos do FFAP somente poderão ser destinados a projetos de órgãos e de entidades públicas ou de entidades privadas sem fins lucrativos. Por exemplo, uma ONG. Parágrafo 4º. A aplicação dos recursos do Fundo Federal Agropecuário, que é o FFAP, nos projetos de que trata o parágrafo 1º desse artigo, será feita prioritariamente em entidades públicas de pesquisa e de difusão de tecnologia. Também, então, entidades públicas de pesquisa ou de difusão de tecnologia, por exemplo, a Embrapa, enfim, tem inúmeras outras, não vou ficar citando, mas entidades públicas têm, digamos assim, a preferência, a prioridade. Capítulo 16, então, trata das disposições finais, que praticamente somente comento no artigo 63, que as instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta lei, na data de sua publicação, deverão adequar-se aos seus dispositivos no prazo de 360 dias contados da publicação dessa lei. Ou seja, até final de dezembro de 2024. Artigo 64. São convalidados os atos praticados com fundamento na Lei nº 7.802, de 89. Para quem não sabe, essa foi a antiga lei dos agrotóxicos. E ela também já é revogada. Aqui no artigo 65, revogam-se a essa Lei dos Agrotóxicos, de 89, e também a Lei nº 9.974, de 2000, que é uma lei que também tratava sobre o tema dos agrotóxicos. Por fim, então, no artigo 66, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, e ocorreu aí a publicação dia 27 de dezembro de 2023. Ok, pessoal? Então, se você ficou até aqui, meu, muito obrigado. Logo mais eu vou, pelo menos no prazo de uma semana aqui no canal, eu vou postar um resumo dos principais pontos da lei, porque aqui é uma sequência de vários vídeos, né, que foi realmente lido todas as vírgulas dessa lei. Agradeço para quem acompanhou até aqui. Se puder, se inscreve no canal e deixa o like se eu ajudei de alguma forma. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.